Vamos dividir 9.815 por 65, ou ver quantas vezes cabe 65 em 9.815. Desafio-vos a pararem o vídeo e a tentarem resolver o exercício sozinhos. Deixem-me reescrever isto assim, 9.815 a dividir por 65, a dividir por 65. Escrevemos assim por se tornar mais fácil manipular os números no algoritmo da divisão que vamos usar. Como vamos perceber, dividir por um número com mais do que um algarismo tem alguma ciência. Espero que a entendam ao longo deste vídeo. Podemos começar por perguntar a nós mesmos, em 9, quantas vezes há 65? Zero vezes. Por isso, podemos avançar uma casa para a direita. Em 98, quantas vezes há 65? Sem ultrapassar. Bom, 65 vezes 1 é 65. Não ultrapassa. 65 vezes 2 é 130, por isso já ultrapassa 98. Então, em 98 só há 65 uma vez. 65 só cabe em 98 uma vez. Multiplicamos 65 por 1, que é 65. Agora, podemos subtrair para vermos quanto é o resto. 8 menos 5 é 3. E 9 menos 6 também é 3. E agora, podemos baixar. Podemos baixar o algarismo seguinte, este 1 aqui. É aqui que vamos ter de aplicar a tal ciência de que vos falei. Temos de ver quantas vezes é que 65 cabe em 331, sem ultrapassar. Podemos tentar olhar para estes números e chegar a um valor aproximado. Podemos pensar, bom, vamos arredondar um pouco o 65. Isto é quase 70. E vejamos. Isto é quase, é quase 300. Então, vamos lá ver. Em 300, quantas vezes há 70? Temos de ver quantas vezes é que 70 caberia em 300. E, claro, sem ultrapassar. Não cabe perfeitamente em 300. Mas podemos ver em 30, quantas vezes há 7. Bom, sabemos que 7 cabe 4 vezes em 30. 4 vezes 7 é 28. Então, vamos experimentar por um 4 aqui. Isto dá 280. 4 vezes 70 é 280. Ainda ficamos com o resto, mas esse resto será inferior a 70. É 20. Então, podemos dizer, se isto é quase 70 e isto é quase 300, talvez aqui seja a mesma coisa. Então, vamos experimentar. Vamos lá ver se cabe 4 vezes. Então, 4 vezes 5 é 20. E vão 2. 4 vezes 6 é 24. Mais 2 é 26. E vamos ver quanto é que nos resta. Quando subtraímos, quando subtraímos, resta-nos, vou usar outra cor, 1 menos 0 é 1. Temos um 3 aqui e um 6 aqui. Por isso, vamos ter de reagrupar. Tiramos uma centena da casa das centenas e passa a 200. Damos essas 10 dezenas, essa centena, à casa das dezenas e passamos a ter 13 dezenas. 13 menos 6 é 7. E 2 menos 2 é 0. Isto funcionou? Não. O resto, depois de termos tentado com 4, é 71. Ora, 71, isto aqui, é maior do que 65. O resto nunca pode ser maior do que o número pelo qual estamos a dividir, o divisor. 65 ainda cabe mais uma vez em 331. Sabemos isso porque o resto é muito grande. Portanto, este 4 é um número demasiado baixo. Devíamos ter aproximado este número a 60. E 60 cabe em 300, se quiséssemos fazer essa aproximação. Bom, está mais perto de 5 vezes. É aqui que entra em cena a tal ciência. Era perfeitamente aceitável fazer o que acabei de fazer, mas o resultado não foi o melhor. Podíamos dizer, bom, 4 não foi o suficiente. O resto é demasiado grande. Vamos experimentar com 5. 5 vezes 5 é 25. E vão 2. 5 vezes 6 é 30, mais 2 é 32. Aí está. Aproximámonos bastante mais de 331, sem ultrapassar. Agora podemos... Agora podemos subtrair. E mais uma vez, podemos reagrupar. Tiramos uma dezena à casa das dezenas. Isto passa a 2 dezenas e isto passa a 11. 11 menos 5 é 6. 2 menos 2 é 0. 3 menos 3 é 0. Resta-nos 6, que é, obviamente, inferior a 65. Por isso, está certo. Se puséssemos um 6 aqui, ultrapassaríamos 331. E isso também não é bom. Bom, vamos baixar o algarismo seguinte. Vamos baixar o 5. Em 65, quantas vezes há 65? Uma vez, 1 vezes 65, podemos ignorar isto, é de um passo anterior, 1 vezes 65 é 65. Subtraímos e não há resto. O resto é 0. Então, como podemos ver, 9.815 a dividir por 65 dá exatamente, exatamente, 150, 150, não quero usar as cores aleatoriamente, 151. 151. 151. O que é isso?